Meditações Diárias Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Amém! Sou a pastora Deise Cássio Corr, da Capelania Hospitalar, do Hospital Santa Catarina, em Blumenau, no sínodo Vale do Itajaí. Quero saudar a você com a palavra bíblica do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 16, onde recebemos as seguintes palavras Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez, você não me fez. Uma vasilha não vai dizer ao oleiro, você não sabe o que está fazendo. O profeta nos mostra uma grande inversão de valores e um julgamento sobre Judá e Jerusalém que desviou o seu coração de Deus. O que o povo fazia escondido, a perversidade, a idolatria, a injustiça, era vista por Deus, apesar deles fingirem ou pensarem que ninguém estava vendo. Deus vê e sabe de todas as coisas. Eles eram o barro nas mãos do oleiro. Entretanto, não se deixavam ser moldados pelo Criador por causa do seu orgulho. Nós também somos barro nas mãos do oleiro, que é Deus. Deus é um maravilhoso artista. No início da Bíblia diz que tudo o que ele havia feito era muito bom. Tudo o que existe no mundo, inclusive nós, foi feito por Deus com muito amor. E ele tem poder de fazer novas todas as coisas. Mesmo quando os valores se invertem, mesmo quando tudo parece perdido, quando o vaso de barro que somos nós é defeituoso ou está quebrado, Deus pode fazer novas todas as coisas. Ele pode nos fazer vaso novo quando permitimos que ele trabalhe a nossa vida, amoleça e molde o barro novamente. Reconhecer-se completamente dependente do Criador é ser barro que permite ser moldado pelo Senhor, que confere especial valor e significado à nossa vida, transformando-a em preciosa obra de arte. Nos coloquemos sobre a misericordiosa graça de Deus que renova a vida. E assim, te abençoe, o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meditações Diárias Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.